Olha só, tem seminovos muito bem selecionados aqui na Flash Car. Afinal de contas, é uma loja bastante experiente no ramo de automóveis. São 24 anos no mercado, você tem que aproveitar. Preste atenção no que eles prepararam para você, tenho certeza que você vai gostar muito. Olha só esse Palio 2006, motor 1.8R, é um carro completo e são lindas as rodas desse carro, dá uma olhada. E o preço especial, R$ 22.800, aproveita a oportunidade. Agora olha só do lado, tem o Honda Civic 2005, câmbio automático e claro, completo, por R$ 29.800. Realmente o preço está caprichado aqui, vem correndo para cá. E olha só que maravilhoso esse Punto 2008, é o Sporting completo, inclusive com esse teto solar que está um show, por R$ 35.800. Financia do jeito que você quiser todos eles, vem para cá aproveitar na Marechal, Floriano Peixoto, R$ 3510. Telefone para mais informações, anota aí, 3332-1912. A Flash ficar esperando por você aqui na Marechal, corra!